E aí pessoas, beleza? Então, anteriormente em um vídeo aqui do canal, eu fiz um vídeo sobre o Zenfone 5Z. Vocês lembram? Então eu tive a experiência de mais ou menos cerca de um mês e meio, mas o André Martins, ele teve uma experiência já de um ano e ele mesmo vai falar como foi essa experiência, se o aparelho ainda vale, se ainda vale a pena comprar ele ou não. E eu peguei o vídeo do André e fiz a interpretação aqui para vocês. Então eu espero que vocês gostem e por favor, curtam aqui o vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Então vamos seguir o vídeo. Quando a gente tem os smartphones, fica mais fácil da gente dar a nossa opinião depois de um tempo, porque passa o hype, as pessoas já têm se acostumado com o smartphone, então é por isso que eu gosto de fazer esses vídeos, se valem ou não a pena um smartphone depois de um tempo de lançado. No vídeo de hoje, eu falo para vocês se o Zenfone 5Z ainda vale a pena. Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para passar para vocês a minha experiência, a experiência de uso depois de um ano com o Zenfone 5Z. É um smartphone que a Asus lançou no ano passado, é o flagship deles no mercado atualmente. Logo, logo o Zenfone 6 está chegando aí, mas vamos comentar um pouquinho mais sobre o Zenfone 5Z. Mas antes de qualquer coisa, desce o player aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui. Eu falo sobre tecnologia, tem acessórios também, tem bastante coisa aqui no canal. E agora vamos lá falar do Zenfone 5Z e eu começo falando sobre os pontos positivos desse smartphone, que tem algumas coisas bem legais. A primeira delas é que ele usa um Snapdragon 845 com a minha versão aqui com 6 GB de RAM. Só para explicar, tem a versão com 4 GB de RAM, com 6 GB de RAM e 8 GB de RAM. O que muda basicamente entre elas é o armazenamento e a memória RAM, já que a tela é a mesma, processador é o mesmo, câmeras são as mesmas, bateria é a mesma. Então se você se decidir em comprar um Zenfone 5Z, fique ligado nessas especificações. Quanto mais memória RAM, melhor, mas também é mais caro. No meu modelo aqui, eu tenho 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento no Snapdragon 845 que eu comentei. E olha, não tem nada que eu não queira rodar no Zenfone 5Z, que ele não rode de forma satisfatória. Desde quando eu peguei, ele é o meu smartphone principal. Eu vou contar mais para o final do vídeo o que aconteceu ali no meio desse período que eu tive que deixar ele de lado. Mas desde quando eu peguei esse smartphone, ele é o meu smartphone principal, porque roda todos os jogos que eu quero. Eu estava meio viciado em PUBG Mobile e assim, dá para rodar no Ultra sem nenhum lag. Então não tem nada que não dê para rodar no Zenfone 5Z e eu acho que ele vai se manter assim por muito tempo, tá? Smartphones topos de linha, que tem esse processador mais potente e tudo mais, tiram vantagem disso ao longo do tempo. É a mesma coisa que eu comentei no Galaxy S8, no S9, enfim, são smartphones que ainda vão rodar tudo de uma forma muito satisfatória. E ele vale muito a pena sim se a gente olhar só para o lado de potência de processamento. Cara, é como eu falei, não tem nada que eu não queira rodar no Zenfone 5Z que eu não consiga rodar por questão de travamento e tudo. É muito bom. E junto disso ainda tem a personalização da Asus. Aqui eu estou rodando o Android 9, o Android Pie. Eu até cheguei a instalar a versão beta, né? O Android Q, beta. Mas por ser beta, ele tem vários bugs, tem muita coisa que fica devendo. Então eu acabei voltando para a versão normal, a versão padrão do sistema, para poder continuar usando. A modificação do sistema que a Asus faz já foi um grande problema por algumas pessoas, mas nessa versão aqui que equipa o Zenfone 5Z e o Zenfone 5 também, é uma... Cara, eu estou muito acostumado. Então é meio difícil pontuar coisas negativas, porque eu já estou acostumado a ZenUI há muito tempo. Então eu acho ela muito fluida, eu gosto muito das animações, os recursos extras. Então são coisas que eu gosto para caramba. Existem algumas funções de atalho, por exemplo, escrever na tela com a tela bloqueada, tem alguns gestos, alguma coisa, tipo o gesto aqui de notificação, você passa no dedo aqui no sensor de impressão digital, ele já abre as notificações. Então são vários truquezinhos que o software te entrega que facilitam muito a usabilidade e eu particularmente gosto para caramba, porque eu já estou muito acostumado. Eu não sou muito fã do launcher padrão, e aí não é só da Asus, da Asus, da Samsung, de todos eles eu não gosto muito, então eu acabo instalando nova launcher que me permite outras funções e tudo mais, gestos para poder abrir aplicativos. Então acaba sendo mais uma personalização que eu faço, não está atrelado ao smartphone em si, mas é um negócio que eu gosto bastante. Falando em coisas positivas também, mesmo depois de um ano de uso, a bateria ainda dá conta de um dia de uso completo. É claro que se você joga muito, ou se você fica muito tempo com a tela do seu smartphone ligada, no brilho alto, essas coisas, você vai acabar, enfim, reduzindo o tempo de uso do smartphone por conta das funções. Não fique muito preso a tempo de tela ligada, porque se eu deixo o meu smartphone só com a tela ligada, na área principal, na área de trabalho normal, sem rodar nenhuma aplicação, vai durar muitas horas a minha bateria, porque ele não está sendo usado, o processador não está consumindo nada de recurso para manter a tela ligada. Agora, se eu abro esse jogo e deixo ele rodando, e vou fazer as medições de bateria, vai cair muito mais rápido. Então, depende muito do uso que você dá, claro, relacionando os aplicativos que você abre, o tempo de tela ligada mesmo e tudo mais. Então, não usem isso como balizador para ver se a bateria é ou não boa. De modo geral, os 3.300 mAh de bateria dos Zenfone 5Z me satisfazem pra caramba. Eu consigo chegar no final do dia sem nenhum problema, usando o smartphone do jeito que eu uso normalmente. A vantagem é que, como eu estou aqui no escritório, eu tenho um carregador ao meu acesso, é facinho eu plugar aqui e dar uma carga rápida, enfim, rapidinho e eu já tenho muita bateria. Mais um tipo de carregamento que eu uso muito, que eu gosto muito de usar, é plugar aqui um adaptador de key charger, né, pra poder carregar o smartphone sem fio. E aí eu deixo na minha basezinha aqui, ó, deixo ele carregando lá, e sempre que eu vou pegar ele, ele está com a bateria cheia. Isso é uma mão na roda, é muito legal. Já tem vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre key charger e como usar o adaptador pro smartphone que não tem essa função. Algumas pessoas perguntam se danifica a bateria. Não, não danifica a bateria. Bom, já falei sobre o sistema, já falei sobre bateria, sobre a personalização de software, e eu também tenho que falar sobre câmeras aqui. A câmera, aqui nesse ponto, são duas câmeras traseiras, uma câmera frontal, claro, e essa lente traseira secundária é uma lente daquele padrão wide angle, que pega mais informação na foto. Eu gosto muito da câmera do Zenfone 5Z, apesar de, quando está de noite, ou quando está numa baixa luminosidade, as filmagens ficam muito estranhas. Eu não vou me atentar às especificações aqui, porque eu já fiz vídeo falando sobre isso, com detalhamento melhor de câmeras e tudo mais, mas é uma câmera que entrega bons resultados, principalmente quando está tudo muito bem iluminado. Durante o dia, no final da tarde, você vai conseguir resultados muito bons, tanto nessas duas câmeras aqui, né, nas câmeras traseiras, quanto na câmera frontal. A selfie também funciona bem legal. O modo retrato dela é muito bom, porque ele usa essas duas câmeras, né, a lente wide e a lente principal, para fazer o modo retrato, então o recorte tende a ser um pouco mais aprimorado, fica bem bacana, mas o grande problema das câmeras do Zenfone 5Z, para mim, está quando cai a noite, quando está escuro. ela não se sai tão bem, assim, em compensar áreas mais claras e mais escuras na mesma foto. Eu já postei vários exemplos no meu Instagram e tudo mais, então fica a minha crítica para a câmera do Zenfone 5Z, para as câmeras do Zenfone 5Z, quando está sem muita luz. É meio comum, assim, falhar um pouco para poder compensar bem exposição, ISO, essas coisas no modo automático, é claro, e principalmente em filmagens. As filmagens de noite, né, quando está sem luz, não são tão legais assim. É o tipo de coisa que eu esperaria que fosse melhorar com o tempo, mas tudo bem, não rolou, e eu simplesmente não faço vídeos e fotos de noite com o Zenfone 5Z, porque eu acho que não fica numa resolução tão legal, numa qualidade tão legal, quanto é no S9, por exemplo, que eu tenho também, que eu uso, então fica aí a minha crítica sobre as câmeras do Zenfone 5Z. Durante o dia, ótimo, tem resultados incríveis, principalmente com o HDR ligado. De noite, nem tanto. E aí eu já deixo a minha sugestão aqui para você baixar o aplicativo da Gcam, para aí sim você ter resultados um pouco mais legais, principalmente quando a luz está mais baixa, beleza? Eu não vou falar muito de design e nem de tela do smartphone, porque isso é um negócio que eu já comentei lá no meu review de um mês, depois de um mês usando o Zenfone 5Z, e a minha opinião se mantém. É uma das melhores telas de smartphone no mercado hoje. Eu simplesmente adoro a tela que a Asus colocou no Zenfone 5Z, e isso vale também para o Zenfone 5, porque é a mesma tela. A certificação desse IP3 é ótima para a gente que gosta de tirar foto, de editar foto, isso é bem legal. Então fica aí um pouco das minhas opiniões sobre o resto do hardware do aparelho. Agora, as coisas não tão legais assim, e o motivo de eu ter ficado quase três meses sem esse smartphone ao longo desse ano, não foi três meses não, tá? Foi um pouco menos do que isso. No final do ano passado, eu tive um problema que, do nada, o meu Zenfone 5Z parou de funcionar o chip de operadora. Do nada. Eu estava usando numa boa, no meio da rua, e aí ele parou de funcionar o chip de operadora, e aí eu entrei em contato com a assessoria para ver o que podia acontecer, né? Se, enfim, o que estava acontecendo com o meu smartphone, tive que mandar ele para assistência técnica, e aí o pessoal da assistência técnica em BH, eu levei lá pessoalmente, fez uma bagunça danada. Isso não tem culpa da ASUS, tá, pessoal? Isso foi problema com a assistência técnica de BH, a loja que atende em Belo Horizonte. Eles fizeram uma confusão danada, trocaram o meu smartphone, me devolveram o smartphone que não era o meu, fizeram uma confusão toda, mas, como eu estou falando, isso não foi culpa da ASUS, isso foi culpa da loja que eu deixei o meu smartphone para arrumar. No final das contas, ele teve que trocar a placa por, enfim, teve vapor de água no smartphone, e isso atrapalhou ali a conexão do chip com a... Enfim, deu um problema por conta de vapor d'água, e aí eu fiquei esse tempo sem o meu smartphone, e foi uma experiência bem ruim, ter que ficar sem o smartphone, ter que pegar smartphone emprestado com os meus amigos, para poder consertar o Zenfone 5Z. Como eu estou falando, a assistência técnica de BH fez uma bagunça gigantesca, então se eu tiver que deixar uma dica aí para você que tem um Zenfone que deu problema e tudo mais, não leve na assistência técnica da ASUS em Belo Horizonte, na loja autorizada deles aqui em BH. Manda para São Paulo, coloca no correio, é muito mais rápido também, porque vai por correio, eles arrumam volta por correio também, então acaba sendo muito mais seguro. Olha, sobre a minha opinião do Zenfone 5Z depois desse tempo, eu continuo recomendando esse smartphone, é um modelo muito legal, tem um processador legal, tem um sistema que roda muito bem, todas as configurações, como eu comentei, as personalizações rodam numa boa. Eu estou satisfeito com a câmera, apesar desse probleminha aí em baixa luminosidade que eu comentei. É um smartphone muito bonito, é um smartphone rígido na mão, sabe? Você pega o smartphone, você não sente muita insegurança em usar, é um smartphone bem legal, o design dele é atualizado, enfim. Continuo recomendando o Zenfone 5Z, e se você quiser, por um acaso, comprar, tem links aqui na descrição. Muito do que eu falei nesse vídeo vale também para o Zenfone 5 sem ser o Z, o Zenfone 5 normal, aí você vai ter essa pequena diferença de ele não ter o Snapdragon 845, mas sim o 636, é um processador inferior, é claro, de outra série da Snapdragon, mas ainda assim é muito legal, é um smartphone bem bacana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo, se você chegou até o final do vídeo, deixa aí aquela hashtag legal, é, hashtag Zenfone 5Z, que eu vou saber que você viu esse vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho